Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Ramashi, a Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, A brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, Meu Senhor e Cristo, O nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, Rafa, meu Senhor, Que cura toda dor, Se de quem não ia ver, Minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, O controle está, meu Deus. Tudo governar, Jeová, Rafa, meu Senhor, Que cura toda dor, Se de quem não ia ver, Minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, O controle está, meu Deus. Tudo governar. O pastor de Israel, o guarda de Sião, O controle está, meu Deus. A brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, Meu Senhor e Cristo, O nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, Rafa, meu Senhor, Que cura toda dor, Se de quem não ia ver, Minha justiça é. Elohim, 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 Deus, O controle está, meu Deus. Tudo governar, Jeová, Rafa, meu Senhor, Que cura toda dor, Se de quem não ia ver, Minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, O controle está, meu Deus. Tudo governar, Jeová, Rafa, meu Senhor, Que cura toda dor, Se de quem não ia ver, Minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, O controle está, meu Deus. Tudo governar.